Começamos o nosso giro com notícias do sul de Minas. Em Passos, na MG 050, um acidente envolvendo dois carros e um caminhão deixou três pessoas feridas. Segundo a polícia rodoviária, o motorista de um dos veículos teria passado mal enquanto dirigia. Ainda de acordo com a polícia, a enteada do condutor da caminhonete disse que, em certo momento, viu seu padrasto desacordado ao volante e o veículo indo em direção à contramão. Ela também contou que, apesar de ter gritado para que ele acordasse, não conseguiu evitar o acidente. O homem foi levado ao hospital, passou por procedimentos e ficou em observação médica. Já o motorista do caminhão foi levado ao hospital com ferimentos leves. O caminhão acabou tombando com o impacto da batida frontal e, com isso, atingiu um outro veículo que estava atrás. Em São José da Barra, uma residência foi furtada no bairro de Furnas. A polícia militar iniciou o rastreamento e, por meio de informações de moradores locais e das imagens capturadas por câmeras de monitoramento, foi possível identificar as características do homem e também do veículo que foi utilizado na ação. O suspeito foi localizado em Passos e preso. Os materiais furtados foram recuperados e restituídos ao proprietário. Também em São José da Barra, a Marinha do Brasil inaugurou a base aérea expedicionária da Delegacia de Furnas, graças a uma parceria entre a Marinha e a Furnas Centrais Elétricas, que promoveu a ampliação da presença da força na região, com o estabelecimento de um destacamento de fuzileiros navais no aeroporto de Furnas. A região se tornou um importante local para a simulação de operações ribeirinhas em virtude da localização estratégica e das características do lago e de toda a região. O aeroporto atualmente desativado será utilizado como base aérea expedicionária da Marinha durante as operações e treinamentos realizados. Em São João Batista do Glória, uma mulher de 29 anos foi baleada. Segundo informações da Polícia Militar, os militares foram acionados por moradores que escutaram tiros no beco. Quando chegaram no local, encontraram a vítima com uma perfuração no peito e em estado de choque. Ainda segundo a polícia, uma testemunha relatou que duas motocicletas com dois ocupantes em cada veículo estiveram no local. Dois homens desceram e um deles efetuou cerca de oito tiros contra a mulher. Logo após, os suspeitos fugiram do local. Ainda segundo a PM, antes da tentativa de homicídio, a mulher e o suspeito de ter efetuado os disparos teriam brigado. Foram feitas diligências nas casas dos suspeitos que negaram o envolvimento no crime. Um deles deu entrada em uma unidade de saúde com lesões no rosto e na cabeça. De acordo com a polícia, o suspeito não informou quem teria feito as agressões e disse que foram várias pessoas. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Passos. A PM também apreendeu cinco motocicletas que estavam na casa dos suspeitos e cinco estojos de munições de calibre que coincide com a que a mulher foi atingida. Ela segue internada em estado grave na Santa Casa de Passos. Na BR-265, em São Sebastião do Paraíso, dois motociclistas morreram após um acidente. Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, encontrou os dois condutores já sem vida. De acordo com o boletim de ocorrência, os dois motociclistas não possuíam CNH e as motos estavam com licenciamento atrasado. Os garupas das duas motocicletas foram socorridos e encaminhados em estado grave para a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso. Indo agora para o centro-oeste de Minas, na MG 050, em São Sebastião do Oeste, um sargento da polícia militar de 45 anos morreu em um acidente próximo à praça de pedágio. A batida ocorreu entre o carro que o sargento dirigia e um caminhão. Um militar que estava sozinho ficou preso às ferragens e chegou a ser socorrido pelo SAMU e corpo de bombeiros. Foi levado à sala vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus, mas não resistiu. Também na MG 050, desta vez em Formiga, um jovem de 23 anos ficou ferido após sofrer um acidente. De acordo com informações, o motorista de um veículo perdeu o controle direcional em uma curva, bateu contra o meio fio e capotou. Chovia no momento do acidente. Ele sofreu ferimentos leves e foi levado para a Santa Casa de Formiga por uma unidade do Corpo de Bombeiros. Encerramos o nosso giro com outra notícia de Formiga. Um raio pode ter causado a morte da professora Rita Inês Cunha, de 53 anos. Após o chamado, o Corpo de Bombeiros seguiu até a comunidade de Albertos, mas, no meio do caminho, encontraram com os familiares de Rita que a levavam até Formiga. Conforme relatos, Rita estava em casa quando um raio caiu perto do imóvel e, em seguida, ela caiu. A suspeita da causa da morte foi relatada pelo filho dela, que estava junto. A professora foi atendida pelos bombeiros e prestaram os primeiros socorros e a encaminharam até a UPA. Porém, Rita já estava sem sinais vitais. Os bombeiros não constataram sinais de que o raio tivesse atingido diretamente a vítima, já que ela estava dentro de casa. A corporação disse ainda que apenas o médico legista será capaz de informar a causa real do óbito.